Por que você tá me matando? Meu Deus, tá me matando Tá chorando, não chora não, pia Por que você tá chorando, nenê? Chora não, não, não Ai, sem chorar, nenê Não, não chora não Você nunca mais vem cochichar funk e atirar em mim, viu? Mãe, socorro Opa, fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Mano, aqui é o Kakaroto e bom, rapaziada Tô aqui com mais um videozão insanamente insano Aqui pra vocês, tá ligado? E rapaziada, mano, é o seguinte Recentemente eu tô fazendo uns videos colocando a minha mãe bot Pra jogar contra a minha irmãzinha mais bot ainda Mentira, minha mãe é mais ruim E o que que acontece, rapaziada? Minha mãe, ela é tão boteca e tão ruim Que ela não consegue acompanhar a Isa Isso que a Isa é ruim, entendeu? Tipo assim, o nível dela tá desigualado, tá ligado? Minha mãe tá aqui enquanto a Isa tá aqui Na verdade minha mãe tá bem aqui, tá ligado, mano? A minha mãe, rapaziada, ela atira no alvo que ela quer matar Ela mata tudo que tá ao redor Ela mata, sei lá, um passarinho que tá voando As formigas do chão, o Gasparzinho Mas o que ela quer matar ela não mata De tão ruim que a minha mãe é Hoje eu vou fazer uma sabotagem O que que seria uma sabotagem? Rapaziada, eu tô com o celular da Isa Esse aqui é o celular da Isa, tá ligado? Tá logado no Free Fire O que que eu vou fazer? Como elas vão jogar hoje de novo A minha mãe tá querendo ganhar Eu vou tá sabotando o celular da Isa O que que eu vou fazer, rapaziada? Vocês conseguem ver Mas eu coloquei na mira precisa no celular da Isa A minha mãe não sabe que eu tô fazendo isso E nem a Isa Então, tipo assim, vamos ver o que que vai dar Vamos ver o que que vai acontecer Eu tenho certeza que a Isa vai ficar muito brava Ou talvez ela nem vai perceber A minha mãe vai conseguir dar muito mais peito na Isa Do que a Isa dando peito nela Mas enfim Deixa esse likezão insanamente insano Agora, nesse momento do vídeo E comenta aí Se você é do time da Mamãe Vida Louca Ou se você é do time da Isa Bot Linda Tá ligado? Escolhe um dos lados aí E comenta aí Qual lado que você é, beleza? Lembrando, rapaziada Me segue nas minhas redes sociais Que estão todas aqui na descrição Tá ligado? Todas, todas, mano TikTok, Quai Meu Instagram, tá ligado, mano? E em breve eu vou criar um canal Pra tá fazendo live aqui no YouTube Ah, Cacarô, você vai fazer live do quê? Não sei Eu só vou criar, tá ligado? Tipo assim, eu só vou criar, rapaziada Eu não quero nem saber o que que eu vou jogar Não quero saber se eu vou ganhar dinheiro lá Eu não quero saber Não quero saber de nada Só vou criar pra gente trocar uma ideia e conversar Ou talvez Eu faça em alguma plataforma vizinha aí, tá? Então Acho que no próximo vídeo Eu já vou tá divulgando o canal que eu vou tá usando E É isso, rapaziada Tamo junto E, mano Pelo amor de Deus Assiste até o final com esse vídeo aqui Tá daquele jeitinho que vocês gostam, mano Tá daquele jeitinho que vocês gostam, mano E eu também gosto Para! Oxi Quer ficar mordendo os outros? Não deixo nem falar Ô, tá bom Para com esse negócio aqui Ninguém tá com raiva aqui, não Ninguém tá com raiva aqui, não Calma aí Ô, pera aí, gente Ô, família Calma aí, família Ô, meu Deus Eu não consigo mais Eu não aguento mais isso aqui, não Isso aqui não é vida pra ninguém, não Ô, senta aí Bom, rapaziada Já tamo aqui com mais um vídeozão insano pra vocês Ontem eu não postei vídeo porque a Isa, essa preguiçosa Tava dormindo É, o bicho preguiça Mentira! É, o bicho preguiça que ela preguiça dela do gelo lá, ó Igualzinho, mano O Cid Não quis acordar de jeito nenhum Aí eu fui bonzinho e deixei ela descansar, tá ligado? Hoje ela tava dormindo de novo, né? Roncando ali, ó Tava roncando, ó Tá ligado? Então, é o seguinte Hoje, novamente, a Isa vai x1 com a minha mãe Mas todo mundo sabe o resultado Ô, senta aí O nenêzinha linda da minha vida Vem cá, vem cá Senta ali, nenê Senta, senta Eu que vou te levar pra cidade Ó, rapaziada, é o seguinte, mano Pra quem não sabe Pra quem é a primeira vez que tá aqui nesse canal Aqui, nesse canal de doido Que provavelmente você nunca mais vai voltar Que você vai ficar traumatizado com o que tá acontecendo É o seguinte Essa aqui é a minha irmãzinha Essa menina aqui, essa bonitinha aqui É a minha irmãzinha, né? Agora, a outra doida lá atrás é a minha mãe Entendeu? E o que que acontece, rapaziada? A minha mãe e minha irmã Elas tem uma rincha entre as duas Pra saber quem é mais bote, entendeu? A minha irmã, ela é super bote E a minha mãe é mais bote ainda Só que elas, não sei por que Que elas tem essa disputa Pra saber quem é pior Parece que elas querem saber quem é mais ruim, entendeu? Então, a minha irmã foi x1 com a minha mãe duas vezes Minha mãe perdeu as duas vezes de lavada Perdeu fake dói Então, rapaziada, lá vai a Isa, mano Já vou telar a Isa dessa vez Porque eu telei mais a mãe nos outros jogos E a Isa tá correndo aqui Tá perdida E a mãe já puxou aquela baobal insana dela Pelo amor de Deus, mano Toma cuidado Deitei muito o seu, cara Nossa, olha a estreita da Isa Meu Deus, mãe Calma que eu tô só adiantando Mãe Pelo amor de Deus Meu Deus, mãe Meu Deus, eu não acredito Sério, gente Eu não consigo acreditar Eu não consigo, cara Meu Deus, eu não creio, mano Depois eu que estou Ah, ô louco, mãe Nossa, toma essa baobal usada Baobal, baobal Pelo amor de Deus Eu vou trocar de ar Mãe, ó Calma aí, mãe Calma, respira Respira e concentra, mãe Mãe, não é por aí não, mãe Tem os caixotes ali do lado Volta Se ela parar pra respirar Para de correr, mãe Para de correr, mãe Para de correr Vai pulando Meu Deus, para de correr, mãe Mãe, você só sabe correr Olha lá, ela tá atirando Suas costas Nossa Mano, a mãe é muito ruim, gente Não sou ruim, não Não fala isso de mim, não E eu fico muito nervosa Eu não consigo acreditar Que mesmo desse jeito A minha mãe ainda vai perder Não consigo, cara Mãe, não fica parada, mãe Não fica parada Sai daí, mãe Não fica para isso Corre Corre, ó Vai pra trás da caixa Se esconde de trás da caixa Espera ela passar E atira nela Pelo amor de Deus Tem, tem Quase, hein O cachorro louco voltou Calma aí Senão eu vou chamar a carrocinha Aqui pra dentro de casa, mãe Daqui a pouco Daqui a pouco o Iron Vai vir pulando aqui Achando que tem uma cachorra Aqui dentro Não, não Se concentra, mãe Vai Eu confio no seu Para de correr de cara Com a caixa, mãe Mãe, qual que é o seu problema, véi? Ela fica correndo Cheirando a caixa Quer entrar um ferpo Na ponta do nariz Você fala, pô Ela tá vindo, mãe Ela tá vindo, mãe Sai daí, meu Deus Você manda eu ficar aqui Se mexe, se mexe Mãe, por que? Fora de gritar, Trey Mãe, peraí Peraí, peraí Oh, 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 oh Escuta Por que? Você não parla de falar com isso Por que que você atira E fica parada? Quando não dá tempo Né, Deus me mexer Aí o Gasparzinho aparece E atira nem mim Você dá dois tiros Você tá carregando a arma Por que você fica parado? Porque você não corre Enquanto você carrega a arma Pra você economizar tempo É um tempo tático, mãe Se você vai carregar a arma Você corre Porque você não consegue atirar E a internet Não tem nada de tático aqui, não Aqui, enquanto eu corro Essa arma fica girando na mão Aqui, ó Até eu atirar A internet caiu agora Pra lascar o X1 Vai ter que esperar voltar Ah, a minha não caiu não Vou matar ela Ah, meu Deus, mamãe Calma, mãe Vai com calma Pensa um pouco No que você tá fazendo Entendeu? Você só corre a tira E fica parada Quando você não só corre Você só fica parada Vai morrer pro gás, mãe Sai daí Meu Deus, mãe Onde você se enfiou, mãe? Sai daí Eu não consigo Oh, meu Senhor Jesus Meu Deus Cara, eu não aguento Eu não consigo, gente Não dá, família Não dá, não dá Não tem como, mano Não olha pra mim Que quem tá passando É o vamos Mano, eu sabotei a partida, véi Eu coloquei a Isa Com a mira toda bugada Eu tirei Eu coloquei na mira precisa Pra ela errar todos os tiros Eu peguei o celular dela Quando ela tava dormindo Pra mim sabotar o Deu certo a sabotagem A Isa tava dormindo Eu peguei o celular dela escondido Eu tirei Coloquei na mira precisa Pra Isa errar todos os tiros Tá ligado? No controle total E a mãe tá errando ainda, bicho Ah, pelo amor de Deus Você perdeu o país Eu ainda sabotei a partida Coloquei a Isa no controle total Meu Deus, mano Ah, pelo amor de Deus Ah, eu tirei Tirei o fogo amigo, sim Eu tirei o fogo amigo Rapaziada Rapaziada, olha isso Ó, é tão simples Ó, para de correr Anda pra frente um pouquinho Anda pra frente um pouquinho Vai Anda um pouquinho pra frente Não, pra frente Isso, agora pula Andando pra frente Andando pra frente Anda Anda em direção a caixa, mãe Que você quer Ó Calma Que eu vou voar Mãe Ó, simples assim, ó Anda pra frente e pula Anda pra frente e pula Pronto Quer saber? Você é muito Boteca, mano Você não consegue pular uma caixa Mas você tá jogando sozinho Aham Ai, que lindo Parabéns pros dois É, lógico É pra você treinar Que você tá muito bote Não, eu quero treinar desse jeito não Não, tá muito bote Tá muito bote você Ah, desse jeito eu não treino Tá muito bote Nossa, mãe Que tapa que você deu na Isa, mãe Meu Deus do céu Ui Calma aí, calma aí Lá vai, Cacaroto Já puxou a sua baobal Mamãe tá errando tudo E BUM Ah, eu te deu, né Cacaroto Você também é rápido Ah Ô, nenê Por que você não tá brava, nenê Sendo que eu tô arrancando tua cabeça fora Com fogo, amigo Você não viu as duas vezes Você não viu que fui eu Ah, beleza então, né Vou fazer o que Pelo amor de Deus Por que você não desce Por que você não desce Você não é bom Ah, é você Pelo amor de Deus Por que você fez isso comigo Mano A mãe morre antes de eu matar a Isa, velho Eu atiro na cabeça da Isa A mãe já tá morta, bicho Os dois tá contra mim, então Eu que tô matando a Isa Como é que tá os dois contra ela É os dois contra Mas a Isa tá morrendo, ó Você não vai falar nada, não? Não Você é chato Quem que é chato? Você Chora, velho Chora Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Meu Deus do céu Oi, que dá ruim Você tava vendo perereca aqui, mãe Porque eu quero Porque eu quero Eu mato quem eu quiser Eu mato mesmo E acabou Pode chorar Pode chorar Você fica quieto Porque você é bote Você fica quieto Porque você é bote Não se mete Não que não seja chamado, não Eu mato mesmo Seu cocô de fome Tá chorando Não chora não, filha Por que você tá chorando, nenê? Chora não Não, não, não Ai, sem chorar, nenê Não, não chora não Não chora não Não chora não, nenê Nossa, o que você fez? Você vai para de matar Eu mato Calma Calma aí Calma, para, para Calma aí Meu Deus Tá acontecendo Calma aí, gente Eu vou chorar também, caramba Meu Deus O que que tá acontecendo? Calma aí Deixa eu falar, mano Para, mãe De fingir choro Meu Deus, mano Caramba, véi Meu Deus Que medo, véi Mano Do nada Todo mundo começa a chorar Agora eu vou do lado da mamis Ó, nenê Eu olhei para a nenê Eu achei que ela tava chorando de verdade, mano Que tava tudo moe Mas eu tava Caramba, como é que você fez isso? Eu chorei porque você matou E ela tava chateada Caraca, primeira vez que espontânea Pô, que espontânea Eu olhei para ela O cara toda moeada Eu falei, uxi Agora tá na hora de outra pessoa pagar o preço Outra pessoa Você vai fazer eu chorar de novo? Agora eu vou fazer você, choro Não, eu vou fazer você engolir o choro Ó, mas é o seguinte, mãe Pelo amor de Deus Você aprende a pular uma caixa, tá? Não é tão difícil pular uma caixa Pra mim é Pra mim é muito difícil Eu tenho que aprender Vamos, mãe Vamos matar a Isa, mãe Vamos, mãe Vamos, vamos embora Mata a Isa Cuidado, 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 mãe Cuidado, cuidado A Isa tá aí em cima A Isa tá aí em cima escondida, mãe Ela vai te matar, mãe Ela vai te matar, mãe Pelo amor de Deus Ela vai te matar, mãe Ai, ai, ai Tá tirando em mim, mãe Socorro, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ajuda, ajuda Ajuda Ai, ai, mãe Dando peito de baobão Meu Deus, mãe Nossa, caí de ladinho Meu Deus, mãe A Isa, mãe Olha aí Encontro o peito, mãe Foi a Isa não Foi você Foi eu que, mãe A Isa tá aqui Ai, calma, nenê Não, não Sem choro Sem choro Sem choro Você vai matar eu? Não, não Você vai matar eu? Vem cá, mata eu, então Vem cá, mata Para de correr Que você me pê 40 na mão Vem cá, mata eu Vem cá Para de correr Meu Deus Olha isso Tô dando zigue-zague Eu tô dando zigue-zague Toma aí, ó Dá zigue-zague aí Ah, deu trabalho Ah, deu trabalho Toma zigue-zague Oh, sem choro Sem chorar Ai, para, mãe Você tá me atrapalhando Para, mãe Sua lazarenta Mãe, eu não vou deixar você sair da base Nossa, você vai morrer toda hora agora Nossa, senhora Por que você tá me matando? Não Eu mato mesmo Mato mesmo Não, não Não precisa chorar, não Não vou matar você mais, não Agora o meu negócio é com a mãe Que ela tava me batendo ali Agora o bagulho é doido Agora o negócio é com você Não, deixa eu sair daqui Não, sai Pode sair, mãe Não, mãe Não, não Sai fora Sai fora Caralho, você tava me batendo Você tava me batendo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu Deus Calma Meu Deus Ah, morri, mano Eu morri, morri já Nossa senhora, cara Nossa senhora, mano Caraca, mano Vocês não conseguem me matar nunca, né Vocês não conseguem matar o samurai ninja das trevas trevoras Por que você quer fazer esse paredão aqui, ó Eu não sei nem onde eu tô Não sabe não Ai, ai, ai Deixa eu sair Deixa eu sair daqui Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Ó Você tá esparedando Ah, Isa Pedindo tá aqui Não, não, nenê Taca gelo, nenê Taca gelo Prende ela Prende mais Prende mais, nenê Prende mais Para, nenê Prende mais Prende Por que você não prende mais ela comigo, sua anta Por que você tá me atirando Por que você morrou Eu assofei Você é burra pra amiga, né Eu tava prendendo ela no gelo Por que você não me ajudou a ficar prendendo ela lá dentro Pra ela não sair mais Não, eu gosto não Ai ela vai e atira no cê Eu não atirei no cê Porque eu quis Eu mato o que eu quiser Eu sou matador Pare de atirar em mim, ô Coisa estranha Pelo amor de Deus, hein, mano Você tá achando que você é quem? Só porque você é minha mãe você pode dar bala em mim? Tá pra lá Sou cocô de pão Você acha que só porque você é minha mãe você pode dar bala em mim? Ah, cocô de pão Cadê a nenê? Que eu vou fazer ela chorar agora Eu vou fazer ela chorar agora, quer ver? Não vai fazer ela chorar Eu só vou te quebrar, hein Eu vou fazer ela chorar Eu vou fazer ela chorar, quer ver? Eu não vai, não Você quer ver? Não, faz isso não Você quer ver? Deixa eu achar ela pra você ver se eu não faço ela chorar Ela tá se escondendo Ó, deixa eu achar ela pra você ver se eu não vou dar um tiro na cara dela E não vou fazer ela chorar até o dia seguinte Vai, vai, vai Fica escondida, Isa Fica escondida Você vai ver se eu não vou te matar Já pode começar o choro, hein Já pode começar o choro Por que você tá me matando? Mãe, 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 você tá tirando em mim Eu vou deixar você matar eu? Não precisa matar eu Claro que não, isso vai ficar na tua que senão você vai tomar uma bala na cara Ó, para de me ameaçar, hein Ó, pelo amor de Deus, deixa eu sair da base Seu fô fô de fô Sai, pera, calma, 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 calma Eu vou deixar sair, mas ó Você nunca mais vem cochichar falando que quer atirar em mim, viu Porque... Mãe, socorro Socorro, eu também Tá matando eu também Socorro, vou te aboçar Meu Deus, você é o melhor vídeo que eu fiz na minha vida, cara Como se a mãe fosse fazer algo a respeito Sai daí Ah, ela tá atirando no meu corpo, ó, essa lazareza Vai, Isa, vai, Isa, atira também, vai Não, não, atira nele, Isa, nele, Isa Tira a cabeça dela, Isa Ela vai te matar, Isa, vai Atira na cabeça dela, Isabelle Ela vai morrer, ela vai morrer Aqui pra você, ó, sua bote Sua bote Mano, que bizarro Bizarro, tá? Meu Deus do céu, velho Vai, Isa, mata eu ou eu te mato Todo mundo chorando nesse tipo Meu Deus do céu Vai, vai, vai Toma, bro Por que você tá me matando? Tá bom, para de fazer essa daí Essa voz por... Você não vai pedir socorro? Socorro, mãe Purei de mamãe Ah, mamãe atirando na Isa Nossa, Isa Aqui é vale tudo É vale tudo? É Só vale soco na cara também Não Toma, vai, Isa, continua tirando Continua, continua Socorro, socorro Até ele pedir socorro Mano, eu tô sem clave, eu ia dar um socorro na cara dele Você tá sem classe Você tá sem classe, você tá perdendo Eu tô perdendo, você tá no meu time Você tá perdendo, ele tá mirando em você Ah, por favor, ó Ah, pelo amor de Deus Desse jeito não dá pra jogar contigo Eu tô nervosa Ai, meu irmão, eu tenho graça Que graça, o que você faz? Seu cocô de bom Deve ter quantas aqui hoje? Umas 20, né? Não, mentira, só que eu tô 7 Nós vamos treinar Nós vamos te arrebentar